Chuva no Paraná Está chovendo aí? Está chovendo Já não Está sim Está chovendo, olha aí A hora de buscar o leite, começou a chover Chuba Quem gosta de chuva? Na estrada de chão Olha aí Gostoso, é andar chovendo na estrada de chão É bem um carro lá É bem um carro lá Está sucedendo Daqui a pouco criam barulho A chuva Estrada Canelinha de Umarama Estão construindo Olha lá Construindo, olha a casona Casona bonita, né? Olha a casona A chuva aí Começando Choveu Agora vai chover o dia inteiro Chegou setembro A chuva chegou junto Olha aí Loteamento novo Sai no loteamento aqui O cara foi de mini chacra Cada um compra mil metros E faz uma casa Para ele Fica aí moitado Escondê Da cidade Do barulho da cidade Chuva Muita chuva Muita chuva hoje Está chovendo Está chovendo Está chovendo Aqui Chuva Está rampando Está rampando Está chovendo Está chovendo Está chovendo Está chovendo Está chovendo Olha só o tempo Como está carregado Agora vai estar em chuva Muita chuva Hoje é chuva Chegando Acho que não tem Ninguém aí A gente tem que esperar Não tem moto Tem gente Tem gente aí Chegando na Casa do Leite Tem 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 ou não Tem 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 gente 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 Tem gente